Primeiro voo-teste da nova joia da Airbus a poucos dias do Salão Aeronáutico de Borgé. O A350 realizou esta sexta-feira a partir do aeroporto de Toulouse-Blanha com um voo de 4 horas. Uma etapa crucial para o construtor aeronáutico europeu que tenta recuperar o tempo perdido para a rival Boeing. A descolagem ocorreu às 10 horas em Toulouse, 9 em Lisboa, e atraiu cerca de 10 mil pessoas, em especial os empregados do construtor aeronáutico europeu. Um deles diz-se emocionado por ver um avião novo a descolar à primeira tentativa e a concretização de um longo trabalho. A Airbus espera iniciar a comercialização no final do próximo ano. Até março tinha 617 encomendas, enquanto a rival norte-americana registava 890 do 787 Dreamliner. A Boeing já entregou 50 que desde o início do ano ficaram colados ao solo por problemas de bateria. A Airbus vai multiplicar os voos testes a partir de agora, esperando ver confirmado, por exemplo, os níveis de consumo. O aparelho produzido com materiais mais leves do que o metal deverá consumir menos 25% do que os aviões atuais e bater também a Dreamliner da Boeing. A guerra do céu passa pela eficácia energética. Colocante a Brain good wine. Colocante o shapespanse, Colocante a primeira vez. Colocante a vida. Fasta selenção. Colocante a primeira vez.